E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Avenida Petra Kelly, isso aqui é a parte pequena da Petra Kelly, a parte pequenininha, aí agora tem a parte duplicada que fica aqui na frente. Vamos ali para Cidade Verde. Vamos aqui em Cidade Verde. São 16 horas e 15 minutos, hoje é dia 18, quarta-feira, quarta-feira. Essa hora aqui o pessoal já está na caminhada aqui na Petra Kelly, é a rua aqui que o pessoal caminha bastante aqui nessa rua, tanto na parte da manhã como na parte agora da tarde. Ainda está um pouquinho cedo, daqui a pouco vai chegar muito mais gente lá pelas 5 horas. E aí já tem o pessoal aí dando o ar da graça. Atacado e varejo, semijóias e acessórios. Dia de sol, hoje não choveu, hoje está tranquilo. Hoje amanheceu com sol, passou o dia todo com sol. Choveu bastante nas semanas passadas. Agora está mais tranquilo com relação à chuva. Colégio Salesiano aqui do lado esquerdo, a parte de trás aqui do colégio. Aqui em frente, o Rede My Select. Essa rua aqui que nós vamos entrar é a Aniba, o Brandão. Vamos fazer o retorno. A Lugas e Bles ali, deixa eu ver isso. Bles, vidro. Bles é vidro, se não me engano. Vamos. Vamos seguindo. Agora vamos pegar a Avenida Ayrton Senna. Avenida Ayrton Senna. Vamos passar aqui ao lado do Cidade Verde Shopping. E aqui é o Residencial Itamaraty. E o Cidade Verde Shopping. Estamos em Nova Parnamirim, Cidade Verde. Posto Ipiranga. Hoje não vai rolar não um Caputino. Hoje não vai ter Caputino. Mas logo, logo vai ter Caputino aí. Aqui é a Avenida Gastão Maris de Faria. Aqui é a Avenida Gastão Maris de Faria. Já estamos chegando aqui no Condomínio Parque Tatiaia. Cadaria em Polho do Pão aqui, ó. Na frente daquele Capo Branco ali. Polho do Pão. Pode. 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 Condomínio Parque da Tiaia É isso pessoal Gostou do vídeo Deste pequeno vídeo Já vai deixando aí aquele like Para a gente Se não for inscrito Se inscreve Se inscreva aí no canal A gente tem essa meta aí dos 3 mil inscritos Para chegar lá Depois dos 3 mil a gente vai para Para 4 Mas primeiro vamos chegar nos 3 mil Certo Vamos indo Muito obrigado pela presença de vocês Agradeço de coração Muito obrigado mesmo Deixe sua mensagem se quiser Valeu Um abraço Tchau